É, gurizada, acredite se quiser, eu acho que roubaram o meu pisca, gurizada A moto não caiu porque não tem nenhuma marca, apesar de ali dentro estar quebrado Mas se tivesse sido quebrado o pisca, eu acho que estaria pendurado, tá ligado? E tem marcas de corte na fiação Não sei se não me roubaram o pisca Mas enfim Aconteceu agora pela manhã Já fiz a compra do par de pisca Estou chateado com isso, mas não tem muito o que fazer Quase 80p a menos aí, no orçamento aí, por essa situação do pisca, né gurizada Vamos fazer o que? Vamos tentar dar uma chegada ali no Sandro Sandro da Cava 7 Inscrito do canal, ele tem um polimento Eu vou ver se ele me quebra esse galho, vou chegar de surpresa ali, não falei com ele Se ele não conseguir, bem de boa Aí eu desço, ó Aí eu desço pra casa, faço esse serviço, agora é 11 horas E de tarde sigo no roteiro programado aí, beleza? Pra quem é novo no canal, se inscreve aí, ativa as notificações e deixa o like Deixa aquele likezão pra fortalecer aí Deixa o comentário aí embaixo se isso já aconteceu com vocês também Ah, que situação, gurizada Tô chateado, de boa mesmo Vamos fazer o que? Começando mais um videozão, então Seja muito bem-vindo ao canal do Vargas 88 Vamos dar uma chegada aqui na casa do Sandro da Cava 7, gurizada Não falei com ele, vou chegar de surpresa ali E vamos ver o que que desenrola Vamos ver se ele quebra essa presa pra nós aí, gurizada Ah, que situação, gurizada Que situação Faz fazer o que, né? Faz parte Tomara que ele não esteja com muito serviço ali Porque eu não quero ir ali atrapalhar o Sandro, né, cara? Quero fazer a mão ali na medida do possível Agora é 11 horas, acho que vai uns 40 minutos até fazer a troca ali Então Não sei qual que é o horário certo dele No horário do meio-dia ali Tomara que não vá ali atrapalhar Mas enfim, vou deixar bem claro pra ele, né? Se dá, dá, se não dá, não dá Aí já era Que correria, gurizada Vou ter que enforcar o horário do almoço aí, com certeza Porque eu tenho que fazer essa troca aqui E vou ter que largar pra Bento Gonçalves e Farroupilha agora de tarde Então tá puxado o negócio Vamos lá É a hora da verdade E aí, Tchê? Bom dia Olha ali, ó Como é que tá, Magnata? Tudo certo? Tudo certo? E aí, Marcos? Tranquilão? Como é que tá esse corre aí? Tá, tá Uma cretinha aí, mas tem mais que eu vou fazer Que bacana Já é completo hoje Graças a Deus, né? Que bom, que bom Graças a Deus Corre, corre de entrega Nós, tu é o corre, corre, entrega Nós, eu corre, corre De entrega Tá bom agora, tu me conhece? Vai, que bom, Santo Que bom Cara, além de ver vocês Eu preciso de um socorro aí Cara, eu acho que me roubaram o pisca, meu Aqui, ó Nossa, cara Olha aí Eu não sei Eu pensei Tá gravando? Tá Bom, salve pro pessoal do canal Vargas 88 Tá gravando Esqueci de falar, né? Fui de bola Aí, ó Eu não sei, cara Porque tá quebrado ali dentro Só que daí eu penso Se tivesse quebrado Eu acho que o pisca estaria pendurado aqui, né? Pois é E eu acho que Tem jeito, sabe o que tem jeito aqui? De cortar aqui, ó Exatamente É, tipo, foi roubado Eu acho que foi roubado Vou cortar aqui, ó Olha, os cortes em parelho, ó É Não, não, não Eu também tô rindo Eu tô rindo de chateado, cara De chateado, né? Eu tô rindo do que aconteceu isso, tá bom Cara, eu quero ver contigo se dá, né, Sandro? Eu não quero atropelar teu serviço, né? Ué? Eu não sei que horas vocês param agora de meio dia Só, meio dia Meio dia? É Tu acha que uns 40 minutinhos aí Algum desmai filmando o monte de volta? Claro Pode fazer, né, mas pode ficar fazendo aí Ó, vamos ali então Vá, show de bola Eu vou me preparar e depois eu volto pro vídeo aí Vá, show de bola É isso aí, ó Terminei o serviço agora Aqui ficou uma baguncinha O Marcos, como sempre aí Dando aquela ajuda pro cara aí Me atrapalhar o serviço deles aí Polimento Mas graças a Deus O cara tem umas parceria bacana Então agora é só terminar aqui De botar as cordinhas na lateral aqui O balzão tá preso O pisca tá funcionando Vamos ligar aqui E já era Na sequência agora a gente volta aí Na rua Beleza? Valeu Marcos Obrigado pela força aí Valeu Isso aí Nós Obrigadão mesmo E a hora que vocês precisarem De alguma coisa de estética automotiva Tá aí, ó MS Estética automotiva Falou Marcos Obrigadão pela força E deixa um abraço pro Sandro Semana que vem Se der eu volto aí Pagar um refri Valeu Feito, gurizada Vambora Meio dia e seis Eu cheguei por volta de onze horas ali Pra fazer a mão Queria só agradecer aí O Sandro da Cava 7 Pela recepção ali O Marcos Também o cunhado dele Muito obrigado pela força Vocês não fazem ideia A mão que vocês me deram Vocês não fazem ideia Além de ferramenta E espaço Inclusive A mão de obra ali Ah, cem por cento, gurizada Tô devendo aí um refrição Trigelado pra vocês aí Ah, tá louco Que calorão, gurizada Deu um suador pra trocar o pisca aí Cara, eu não consigo acreditar Que esse pisca tenha caído Tenha quebrado Porque a fiação Ele tava muito marcado Como se ele tivesse cortado Entendeu E pra tirar o pisca dali Realmente só Quebrando ele Por causa que a conexão é interna Então eu ainda fico com a opção De que alguém roubou Esse pisca, gurizada É lamentável Uma situação dessa A cabecinha do ser humano É desse tamanhinho, né Eu não desejo o mal Dessa pessoa Mas com certeza Lá na frente Tu vai pagar Pode ter certeza disso Eu tô aqui, ó Tô em cima da minha moto Vou fazer mais um corre agora Vai amortecer um pouquinho O preju que eu tive Mas eu vou deitar no meu travesseiro Hoje de noite Com a consciência limpa Tá ligado? Bem limpa Bem tranquilo Bem de boa Mas é isso aí, gurizada Eu vou fazer uma pausa Pro almoço Acho que até eu vou por baixo Lá, gurizada Ah, vamos por aqui Daí depois eu já Já saio pelo centro mesmo Enfim Vamos deixar aquele abraço especial Pro Sandro da Cava 7 O Marcos Então, muito obrigado aí Quem quiser dar uma passada No canal do Sandro Chega lá Dar aquela fortalecida lá Beleza, rapaziada? Ah, fui que fui, gurizada Fiquem com Deus E obrigado Pra quem acompanhou o vídeo Até o final É nóis Tamo junto Tchau Tchau